Você tem tendência a ficar magro? Se você não come bastante? Você falou que ela estava magro. Eu esse ano no TCB eu era o mais magro dos 12. Dá pra ver nitidamente. Os caras muito mais não, mas eram mais fortes que eu. Quanto você é médico e quanto você pesa, Mostrão? Eu tenho 1,79 de altura e peso 85. É que você é muito seco, né? Os caras eram secos que nem você? Puta, tá. O Marcelo Oliveira é um cara bem forte. Eu estava com ele ontem. Cara, ele é muito forte o volume. Ontem eu perguntei pra ele. Falei, quanto você tem de altura? Fiquei curioso porque eu cheguei do lado dele e vi que era um pouquinho mais alto. Aí ele, meu, tem 1,78 de altura. Falei, quanto você pesa? Ele é 86, mas ele parece o dobro de mim. Ele é muito definido também, né? Então, acho que ele também é um cara bem seco que estava lá. O Felipe Manuel também. Dá pra ver que ele é seco, mas ele também é bem mais forte do que eu. Sei lá, ele pesa uns 90. Enfim, eu acho que o Japa lá, que era o menino até que se machucou depois no penúltimo dia. Eu e ele, acho que éramos mais magros, assim, dos 12. A maioria dos caras eram bem mais fortes. Isso se dá pra ver nas provas de carga? Você acha que isso te põe em vantagem? Até que fui bem, né? Na prova do snatch eu acabei ficando em quinto. Os caras erraram, porque muitos erraram, tentaram uma carga e erraram o complexo. Mas, sem dúvida, acho que sim. Porque nem eu falei na prova do deadlift, que era uma prova bem pesada de carga. Eu fui bem. E não me atrapalhou tanto, não. Acho que tem muito da técnica também. Percebi até no aquecimento, eu li alguns atletas bem fortes fazendo. Eu falei, putz, ele não é muito bom tecnicamente. E deu pra ver, falei, puta, nessa parte eu vou fazer a diferença. Eu tava indo muito bem nas técnicas, meio de deadlift não sendo mais forte. A técnica tava ajudando bastante. Mas faz diferença, né? Quem é mais forte a gente vê agora no games mesmo. Dá pra ver nitidamente. A menina, a Raleigh Adams lá, chegando nas provas de carga, ela realmente sofre muito. Ela realmente é magrinha, né? Ela vai ter que ficar um pouco mais forte. Vai ter que melhorar essa valência dela. Vai ter que melhorar. Ela é bem nova também, né? Porque ela tem tudo, né? Pra chegar lá no topo, mas não dá. Você tem que ser... A gente falou, tem que ser ali, né? Você tem que tá... Não ser muito mau. Não tem que ser muito bom em tudo. Não ser muito ruim em alguma coisa. Apesar que no nível do games, você não pode ser moderado em nada, né? Você tem que ser meio bom em tudo. Exato. Não do nível olímpico, assim, tipo de cada prova, né? Você não precisa correr que nem um maratonista, mas os caras correm bem. Você não precisa levantar peso que nem um levantador de peso, mas o Gui tem métricas expressivas. Até se ele fosse competir no levantamento de peso sul-americano, ele ia bem lembrar o que o Fernando falou. Sim. Tia Clare participou de... E ela foi medalhada, né? Foi em Olimpíada também. E acho que ela medalhou, né? Olimpíada, eu não sei. Ela ganhou alguma coisa australiana, né? Puta, cara, eu acho que ela foi para os Jogos Olímpicos, sim. É, eu não acho que ela foi para a Olimpíada, sim. Pois a gente pesquisa. Qual que você acha que é o corpo ideal para um atleta de cross altura, peso? Ah, a gente tem que analisar quem foram os maiores campeões aí, né? Acho que o Froney tem um em 75 com 90 quilos. Então, ele é um cara bem forte com uma estatura não muito alta. Fraser também. Fraser também é isso. É, eu acho que é mais ou menos essa altura e também muito maçudo, muito forte. 80 e poucos quilos, 86 quilos, acho que ele tem. Eu acho que essa para masculino, eu acho que é mais ou menos isso, né? Temos que olhar esses caras. O Medeiros também não é um cara muito grande, dá para ver. Mas ele também é forte. Não é tão forte que nem o Fraser e o... E o... E o Froney, mas ele é muito bom. Não, acho que é isso. Acho que um metro 75 para uns 85, 90... Acho que 90, né? Acho que é isso. Entre o metro 70 e o metro 75, entre o 85 e o 90 quilos. Acho que é isso. E mulher também não foge muito de uns 60 e pouco. As mulheres eu não sei. Quanto será que tem a tia? Não faço ideia. Ela tem, acho que uns 65, não é? Uns 63. Ela é baixa. Ela é baixa também. Mas é forte, né? Acho que a mulher mais alta que tem, que está indo bem, é a própria Daniela Brandon. E é a que ficou em terceiro. Mas ela sofreu um pouco hoje, hein? Na prova de carga. Na prova do front squat pesadão. Ela sofreu. Ela não estava conseguindo fazer. A menina que ficou em terceiro, a gente falou, eu esqueci. A Laura Orvat, né? Ela é muito forte. Ela é um pouco maior. Ela é bem maior. E mais pesada. Ela destoa um pouco do resto das meninas. Eu vi ela fazendo um... Jack. Um jack por trás lá, como a gente chama. Backhack press, backhack jerk. 120 quilos, que isso. Não dá, cara. É muito forte. Ela é forte mesmo. Muito forte. Até para o padrão, assim. Ela foge um pouco do padrão de corpo das outras meninas. Exato. Mais cheinha, né? Ela não é tão seca, um pouco maior. Gosto muito. É legal isso, né? É o segundo pódio dela, né? Segunda vez que ela vai para o pódio. Segundo já. Tipo, você olha e fala assim, putz, ela parece que não tem um corpo de crossfitter, assim, clássico, como a gente imagina. E mesmo assim, ela vai e deita. Mas ela é muito boa tecnicamente também, né? Então, é aquilo. Ela não tem muitas deficiências. Acho que a handstand, né? Aquela handstand, puxar, porque ela não vai muito bem. Acho que deve ter melhorado. Eu não vi a prova dela esse ano. Também não vi. Mas eu lembro que teve um ano que ela travou. Não foi muito bem. Esse ano ela deve ter melhorado. para chegar lá no topo de novo.